Na parte do contorno, eu vou usar o desfiado grau 1. O que é o grau 1? É quando ele é bem próximo da raiz. Então, eu vou tirar a linha de contorno, que é o contorno que ela já tem. Isso aqui é a linha de contorno, ó, o que ela já tem. Não invento desenho da nuca dela. É o que ela já tem, é o que eu vou trabalhar. O grampinho que eu perdi o meu. O desfiado grau 1 é esse. Quando eu vou próximo aqui ao cabelo, tá? Ó, se não vai ficar escuro também. Virar um pouquinho aqui, aí. Desfiado grau 1, segura pra mim. Posso ir. Então, a gente vai trabalhar nesse cabelo com tons mais de marrom, tá? O que já está descolorido, eu não mexo. E onde não está descolorido, eu vou desfazer as marcações. Qualquer tipo de marcação que o cabelo tenha. Os tons de marrons buscam, tem uma saúde muito maior no fundo de claramento, porque eu não preciso agredir tanto o fio pra alcançar a cor. A base dela natural é de um 5.0, que é um castanho claro, tá? Então, o castanho claro, ele tem muito pigmento granuloso. Com isso, eu sei que ele precisa ser agredido pra alcançar o tom de um fundo de claramento de um loiro. Então, tem que ter um cuidado aí. Ó, desfiado, desfiado. Vou pra mais uma linhazinha de contorno, porque o contorno faz toda a diferença. Ó, contorno. Quanto mais eu faço contorno, mais bonito vai ficar o resultado, porque a cliente vai prender o cabelo e a nuca vai estar bem contornadinha, tá? Desfiado o grau 1, segura. Quero vocês fazendo essa técnica amanhã, gente. Aqui, eu tô fazendo em poucas quantidades, tá? Aqui vai ser uma mecha de iluminação. Não é uma mecha loira. Não é super muita quantidade. Não é todo descolorido, é uma iluminação, tá? Então, pra que você aprenda a vender melhor esse serviço, mechas de iluminação são poucas mechas. O contorno vai estar marcado. Mas o resto, só pra desfazer a marcação que já existe da mecha, ó. Aqui na ponta já está descolorido. Eu não vou mexer nessa ponta. E aí, eu fecho o papel. Fiz mais um contorno, beleza. Beleza? E aí